Apesar de tudo Um amor assim, sabes sempre a pouco No próximo encontro ainda mais te quero Quero que me queiras com mais desespero Quero que me des o amor que mereço Beberei o sumo do amor que venero Gritarei ao mundo este amor sem preço Beberei o sumo do amor que venero Gritarei ao mundo este amor sem preço Pedirei ao sol calor de magia Roubarei as flores da cor e o condão Rugarei à vida mais um louco dia Para beber contigo o mel da paixão Rugarei à vida mais um louco dia Para beber contigo o mel da paixão Rugarei à vida mais um louco dia Para beber contigo o mel da paixão Rugarei à vida mais um louco dia Para beber contigo o mel da paixão Rugarei à vida mais um louco dia Legenda Adriana Zanotto